vamos falar agora de podcasts a gente aqui na podosfera o número de podcasts aumentando dia após dia muita coisa bacana acontecendo e a gente tem o professor Marcelo Abud que é um especialista, um dos pioneiros de podcasts no Brasil para nos ajudar a encontrar o que existe de melhor então vou chamar agora o nosso hashtag Hoje Pode Hoje Pode com Marcelo Abud Bom dia Marcelo Abud Bom dia Marcelo Duarte bom dia curiosa, curioso para você que está sempre aqui curtindo as novidades da nossa podosfera hoje eu não vou me arriscar a fazer aquele esquema todo porque a garganta está um pouco prejudicada viu Marcelo Duarte mas é isso aí pega um feriado no meio já, né já abusa e depois chega com a voz de raquinha quer dizer Marcelo Abud que agora outro dia você começou a falar que os ouvintes estão te ajudando mandando sugestão e agora é um atrás do outro mandando ideia para você é isso? é um atrás do outro não preciso mais trabalhar já vem tudo pronto é só ser porta-voz das dicas inclusive tenho recebido podcasts de pessoas que estudaram comigo e isso é uma satisfação enorme não é o caso desse de hoje mas tem outros de pessoas que estão fazendo podcast muito bons e aos poucos eu vou dando vazão a isso também por aqui então vamos lá de quem é a dica de hoje qual é a dica de hoje? então primeiramente agradecer a dica que veio pelo Spotify olha que legal então foi lá na nossa publicação e nos comentários deixou a dica foi o Cacá Molinari que deixou essa dica e uma dica que eu já conhecia inclusive a origem desse podcast porque a dica dele é o ABFP ABFP o que raio é isso Marcelo Duarte? O que é? Amigos e Barsinski é simples Amigos e Barsinski Forasta e Paulão explique quem é essa turma que eu conheço eu conheço essa turma uma da pesada quem é? essa turma há três anos eles estão fazendo podcast que é esse ABFP mas eles já estão desde de 1992 produzindo um conteúdo muito parecido que é a origem do ABFP é o pessoal do Garage do programa Garage que fez história na Brasil 2000 foi o lugar onde mais teve repercussão mas que começou na rádio Gazeta FM na Gazeta FM quando a Gazeta FM era uma rádio padrão super sofisticado com locuções e tudo mais e a meia-noite de domingo entrava no ar o programa Garage literalmente quebrando tudo Marcelo Duarte na época com o André Barsinski e o André Forastieri o Barsinski e o Forasta aí do título do ABFP então desde 92 eles têm esse projeto o Garage dedicado não só ao rock o rock mais independente né tal mas também a cultura em geral porque eles dão dicas de filmes livros tudo ligado a esse universo da produção musical e outras pessoas que não são da área da música para falar também sobre música sobre o que gosta de ouvir então é um projeto muito tradicional e que com a pandemia começou a produzir como a gente está fazendo aqui eles fizeram a mesma coisa então eles assim que começou a pandemia um mês depois eles estavam produzindo o ABFP então são 3 anos né agora sem pandemia mas que eles começaram a fazer essas lives do ABFP para produzir o podcast e gerar o conteúdo e o conteúdo é o mesmo ou o podcast tem alguma diferença do que era o programa no rádio é o podcast tem uma liberdade né que é maior então assim é até interessante essa pergunta viu Marcelo Duarte porque eles são muito independentes né são pessoas que vieram do mercado editorial talvez você tenha tido contato com o Barsinski com o Fraschieri né com o Zui sim e quando eles foram para a Gazeta FM foi muito curioso o Alberto Helena Júnior que também você deve conhecer bem era o diretor eu era estagiário nessa época lá eu fazia divulgação desses programas inclusive do Garage e aí teve um dia uma segunda-feira que a gente chegou na rádio e estava um clima pesadíssimo porque no domingo meia-noite eles faziam ao vivo lá o Garage foi no dia eu tenho até a data foi 5 de abril de 92 o programa tinha acabado de entrar no ar há pouquíssimo tempo e naquele dia o Antônio Marcos o cantor Antônio Marcos compositor Antônio Marcos tinha morrido e eles fizeram uma celebração pela morte do Antônio Marcos nossa então você imagina como isso pegou mal pegou pesado celebração assim aquele jeito né a gente toca rock independente tá que bom aquela brincadeira que é o tom deles tá então quem ouve o podcast tem essa liberdade para eles brincarem falarem mal do que eles não gostam o que era muito comum eu ouvindo áudios do Walter Silva lá dos anos 60 por exemplo tal pra valorizar a bossa nova ele detonava os artistas que eram da geração anterior né do bolero tudo mais tal então por exemplo eu tenho um áudio do Walter Silva que entra um comercial que é uma reprodução é um jingle que faz uma versão de chão de estrelas quando termina esse jingle Walter Silva volta e fala quem é que criou esse negócio aí tá vivo ainda se tá vivo manda matar então assim era uma uma coisa muito comum é que tem a ver com o disc jockey né essa coisa de você ser crítico e ao mesmo tempo ácido e uma cultura de que pra você se sobressair criar um estilo novo falar de algo diferente você tem que atacar o que não é igual eu não compactuo com isso tá só tô avisando que quem for ouvir o ABFP na internet tem uma liberdade maior que no rádio a primeira vez que eles fizeram isso na Gazeta FM especificamente foi quase a demissão deles né ainda ficou um tempinho no ar depois foi pra Brasil 2000 que já tinha um tom mais adequado até ao perfil né do grupo e na Brasil 2000 isso já em 1999 além do do Barsinski na verdade o Forasieri ele passou a ser um colaborador e entraram pra equipe o Paulo Cesar Martim e o Álvaro Pereira Júnior ou seja é uma turma como você falou da pesada quando a gente pensa em música quando a gente pensa em crítica musical então tem muita qualidade o que eles fazem tá só alerto que é isso não é não é bom mocinho não é é essa questão de 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 preservar ninguém tá é por aí o André Forasieri ele ficou muito famoso nesse mundo geek né nerd porque ele dirigiu criou a revista herói que foi um ícone é eu diria pro não tanto pra minha geração mas pra geração que veio depois ali acho mais dos dos meus filhos né que eram revistas a gente tinha até pouco tempo aqui em casa uma pilha delas que eram guardadas né e o Marcins que além de ter escrito um manual de culinária ogra né os endereços de culinária ogra em São Paulo ele fez recentemente e me deu uma entrevista a respeito uma série sobre música brega música brega brasileira né então eles têm muito dessa pegada nerd geek essa coisa retro isso tudo entra nesse podcast ou eles seguiram essa linha rock and roll e vão matar o Marcos tudo isso entra e assim quando eles fazem uma crítica é com humor também né eles falam abertamente fica claro que eles não gostam daquele estilo musical mas eles não estão falando contra a pessoa é no tom de brincadeira tudo e tal mas tem tudo isso que você falou viu Marcelo Duarte tem o rock alternativo como base musical é interessante porque é um podcast que toca música então se você for ouvir o podcast nas plataformas você vai ouvir com a música lá incorporada como a gente falou de alguns outros já aqui é um pouco essa discussão eles não estão monetizando então eles vão arriscando se amanhã ou depois cair acho que não tem grandes problemas se mudar a política ali e tal então eles estão encarando essa possibilidade mas eles recebem entrevistados e com os entrevistados eles tratam de tudo isso que você falou o pop a vanguarda a questão geek a cultura popular então eles por exemplo um entrevistado recente foi o Giliart que aí eles brincam bastante na entrevista trazem um tom de enfim de tentar entender esse universo e que é o que eles tratam também como escritores como críticos não necessariamente só o que eles gostam então eles abrem esse espaço tem muita gente legal dando entrevistas tem muitos entrevistados nas edições do programa cada edição tem ali praticamente em todas mais recentes tem entrevistas eles estão tentando apoio aliás se alguém aqui está ouvindo e quer contribuir eles estão com campanha de apoio para conseguir manter agora pós pandemia a estrutura de gravar em estúdio com microfone e tal e é um projeto que merece muito o nosso no mínimo respeito por exemplo em 2017 agosto de 2017 eles tiveram uma edição especial na 89FM comemorando os 25 anos do projeto garagem eles não fizeram o garagem na 89 mas tiveram essa edição especialíssima então vale muito esse destaque você falou do do Barsinski se eu não estiver enganado uma obra muito importante dele também é o ABC do Rock Brasileiro não sei se tem esse nome mas era ali todas as bandas dos anos 80 dos anos 70 ali e tal nacionais mapeadas num trabalho eu até tenho esse esse dicionário do Rock Brasileiro que é muito bonito muito bacana também se não me engano o Barsinski escreveu também a biografia do Zé do Cachão sim uma obra enorme eles chegaram a fazer um garagem com o Zé do Cachão também que está num site em que eles colocam o acervo do garagem se procurar por aí dá pra tanto ver as fotos da participação do Zé do Cachão no garagem quanto ouvir essa edição é uma das edições que eles preservaram lá dos anos 90 ainda muito bom e a gente tá falando o tempo todo do Barsinski e do Forastieri o B e o F e o P eu não conheço quem é o P? é o Paulo César Martim também muito ligado à cultura e à música que eles chamam de Paulão ali na na abertura do do nome do podcast né e é isso tem a mesma mesma o mesmo jeitão deles eles são super entrosados né enfim é um bate-papo informal mas com muito conteúdo né não é aquilo de ficar jogando conversa fora eles sabem muita história né então quando eles vão entrevistar por exemplo deixa eu pegar alguns entrevistados que passaram pelo programa deixa eu ver se eu tenho aqui ó o Hit é uma entrevista recente Fernanda Takay aí tem gente que não é da música tem a Rita Lobo por exemplo tem o Paulo Massadas falando das composições que fazem sucesso né que ele compôs ali nos anos é muita coisa acho que nos anos 80 né Michael Sullivan e Paulo Massadas era tudo deles eles dominavam o rádio enfim tá lá contando essas histórias o Giliard o Thunderbird então tem essa mistura de especialistas e pessoas que eles gostam muito que eles levam como você citou o Zé do Caixão que passou por um dos programas lá do da versão ainda no rádio né mas também outras pessoas que são de outras áreas e que vão conversar sobre música tem muito de Walter Silva quando eu falo Walter Silva o pica-pau do rádio né lá que nessa nessa fórmula né porque acho que tem muito de alma de disc jockey esse é o ponto né porque o disc jockey tinha essa postura de falar sobre um determinado gênero musical ou sobre algum assunto focado naquilo que eles mais tratavam em termos do programa mas com políticos com pessoas da culinária com tudo né então acho que tem tem essa essa alma no 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 programa no podcast deles e você falou que eles fazem ao vivo e depois fica lá guardado tem a data é semanal passa o serviço por favor Marcelo então é quinzenal são edições de duas horas em média né com o podcast outra diferença é essa flexibilidade se rendeu um pouco mais não tem problema fica um pouco maior algumas edições no ano passado foram feitas em lives e essas lives dá pra encontrar no canal deles no no youtube que tem o mesmo nome do podcast a bfp vídeos então esse é o canal no youtube tem poucos poucas edições acho que umas 5 6 mas tem ali essas edições se as pessoas quiserem ver eles apresentando né tem os bastidores eles começam eles abrem a transmissão meio aleatoriamente ah já tá no ar tal então dá pra ver essa informalidade acho que foi uma forma que eles encontraram pra como a gente fez aqui no começo do do Olá Curiosos né Marcelo da gente se sentir vivo conversando tal é com todo mundo ali na tela e que eles fizeram algumas edições da da live do a bfp também dá pra com os entrevistados inclusive alguns deles estão lá então também vale essa dica de procurar no youtube o canal deles que tem tem essas é o bastidor do bastidor não tem nenhuma edição não tem é do jeito que eles gravaram pra depois gerar o programa muito bem editado e com humor com o jeitão deles aí na podosfera né exatamente na podosfera tem um trechinho que eu separei pra dar ideia um minutinho com o Pena Schmidt que é um grande produtor de música e que tem a ver aí com grandes festivais como o Rock in Rio o primeiro Rock in Rio o festival de jazz enfim e que aqui ele fala especificamente sobre o início dos mutantes só um cortezinho só pra dar um tom de como é interessante a conversa deles vamos rodar vocês chegavam nos lugares pra tocar e não tinha PA ou PA uma porcaria como é que era não existia essa palavra PA aparece sei lá cinco anos dez anos depois sim não tinha equipamento em lugar nenhum em São Paulo que era São Paulo as bandas daqui faziam shows com o que se chamavam colunas de voz duas caixas de som que tinha só o microfone da voz e aí cada um com o seu amplificador amplificador da guitarra do baixo o cara da bateria batia forte pra caramba sim e era isso e não tinha retorno vocês não tocavam com retorno retorno era passagem de volta você ia e depois comprava o retorno isso quando dava sorte não tinha nada disso muito bom muito bom esse foi o ABFP já estou decorando a dica que você recebeu do Cacá Molinari na verdade não foi justamente uma dica foi um lembrete que você já vinha acompanhando uma sugestão muito legal reforçou porque inclusive essa turma do Garagem é comentada às vezes no chat aqui do programa então já foi assunto aqui enquanto a gente estava falando de outras coisas eu já vi gente ali falando o pessoal fica ali às vezes já ouviu isso tem aquilo também então o Cacá Molinari ele foi assertivo de lembrar que vale a pena comentar o trabalho dessa turma de primeira qualidade muito legal então continue mandando suas sugestões para o Marcelo Abud criador do blog Peças Raras e com a gente aqui toda semana no Hoje Pode toda semana mesmo que na semana que vem ele está de volta um abraço Xará até a semana que vem um abraço até lá bom e o professor Marcelo Abud pediu assim Marcelo fiz uma confusão depois da nossa gravação ele falou corrija uma informação por favor porque o André Barsinski não escreveu o livro ABZ rock brasileiro como ele disse esse livro foi escrito pelo Marcelo Dolabella o André Barsinski escreveu além dos outros ditos aqui escreveu Barulho uma viagem pelo underground do rock americano aí sim esse é do André Barsinski e eu até peguei um na minha prateleira que eu citei o maldito é a biografia do Zé do Caixão que o André escreveu com Ivan Finotti a vida e o cinema de José Mojica Marins o Zé do Caixão editora 34 esse livro depois saiu uma outra capa uma edição especial eu tenho também em algum lugar da estante de culinária ogra eu gosto muito do trabalho do André e eu falei ele tem uma série sobre música brega deixa eu dar a informação certa porque ali na hora da conversa a gente vai lembrando das coisas e vai falando o André assina um projeto maravilhoso chamado História Secreta do Pop Brasileiro História Secreta do Pop Brasileiro que traz os sucessos do Giliard do Daíl José das Harmoniquetes e é um trabalho maravilhoso maravilhoso tem o maestro Hélio Costa Manso na direção musical você vai procurar 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 na internet onde assistir porque eu lembro de ter visto na Amazon Prime Video então eu encontrei lá a série assisti sim direto uma tarde assisti tudo e eu recomendo eu acho que vocês vão gostar e se não me engano não era só na Prime Video que tinha não tinha em outras outras plataformas dá para procurar e assistir porque vale realmente a pena essas áreas eu acho que